Bate-papo ao vivo hoje, a gente vai falar de um tema importante, de um tema importante que é a... Aliás, hoje é o dia, né? Hoje é o dia... Hoje é o dia... Dia 12 de junho. 12 de junho. Dia em combate. Combate ao trabalho infantil, né? E pra isso a gente tá recebendo aqui ao vivo, a gente tá recebendo aqui ao vivo a Delane Batista, do Conselho Tutelar. Bom dia, Delane. Bom dia, Cires. Bom dia aos ouvintes da Web Rádio, né? Petrolândia. Me chamo Delane, conhecida popularmente por Laninha. Faço parte da equipe do Conselho Tutelar aqui do município de Petrolândia, onde trabalhamos garantindo os direitos das crianças e dos adolescentes, né? E defendendo, né? Esses direitos. Onde hoje o tema que a gente vem bater papo hoje aqui é acerca de um tema, de uma violação de direito que vem presente no cotidiano dos conselheiros tutelares aqui do município, certo? Que é o dia 12 de junho, que é comemorado, aliás, comemorado não, que é em combate ao trabalho infantil, é um dia nacional e internacional, né? Que aqui no Brasil foi constituído, foi instituído esse dia 12 de junho com a lei 11.542 de 2007. Esse dia foi instituído aqui no Brasil e o símbolo dessa campanha, eu costumo sempre falar no símbolo da campanha, esse símbolo da campanha é o catavento, ele é composto por cinco cores, né? Que representa na campanha a luta contra o trabalho infantil no Brasil e essas cores simbolizam o sentido lúdico, que expressa alegria e o ícone ainda representa o movimento de sinergia e realizações das ações permanentes, articuladas e voltadas à prevenção de erradicação do trabalho infantil, junto com a rede de proteção. Então hoje a gente está vendo aqui, presente, né? Alguns representantes dessa rede de proteção. Ok, Delane, daqui a pouquinho a gente dá continuidade sobre o que você já iniciou relatando aí. Deixa eu dar um bom dia também para o Marcelo Sando. Marcelo, bom dia, obrigado Claudinha. O Marcelo que é psicólogo do CRAS, não é isso Marcelo? Bom dia sim, bom dia também. Isso mesmo, estou psicólogo do CRAS na cidade. Patrícia, bom dia, obrigado a Patrícia, que é assistente social da CEDES, né? Da CEDES. CEDES, né? Desculpe aí a expressão. CEDES quer dizer o quê? Secretaria de Desenvolvimento Social, né? E aí Patrícia, bom dia. E hoje é o dia, né? Essa luta eu acho que já vem de algum dia, né? Isso é uma luta do dia a dia, né? No cotidiano do nosso trabalho. Ok, e o Marcelo também já deu seu bom dia. Lembrando também a gente está aqui com a Zilmar Rodrigues, né? Bom dia a todos. Sou Zilmar, coordenadora do CRAS no município de Petrolândia. Ok, então vamos falar agora justamente sobre o motivo de vocês estarem aqui. Como é que vocês elaboram esse trabalho presencialmente, através de diálogo? Fique à vontade aí para vocês esclarecer, porque esse é o objetivo, esclarecer como é o trabalho de vocês. Na verdade, a maioria das denúncias e informações acerca de trabalho infantil no nosso município, a porta de entrada geralmente é o conceito de trabalho. Então a gente abriga a denúncia, valoriza as denúncias e em seguida encaminha para a demanda, para a CREAS, para as CEDES, que aí dá contabilidade a esse trabalho. Vamos falar aí um pouco do que é trabalho infantil, para que todos possam entender o decorrer aí do bate-papo. Vamos falar um pouquinho do que é trabalho infantil. Vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho o que é trabalho infantil, né? Porque ainda será muito dúvida, mas o CEDES pode ou não pode estar realizando. Trabalho infantil são atividades econômicas ou de sobrevivência, como ou sem finalidade de lucros, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes. Por quê? Mesmo que essa atividade realizada pela criança ou pelo adolescente, mesmo que ela não gere nenhuma renda, não gere lucro ou salário, vamos dizer, mesmo assim, ela é considerada trabalho infantil se ela estiver responsabilizando a criança ou o adolescente. É importante também considerar a questão de idade. De 0 a 13 anos é proibido qualquer forma de trabalho. Entre 14 e 16 anos apenas é permitido o trabalho na condição de aprendiz. E para estar na condição de aprendiz é preciso estar sobre a questão da lei, tudo certinho, carteira assinada, dentro dos horários que é indicado. Não é porque está entre 14 e 16 anos que está trabalhando e vai justificar. Não, está trabalhando porque está como aprendiz. Não. Tem que estar realmente sobre a lei do aprendiz. E entre 16 até 18 anos a permissão do trabalho é restrita, sendo proibidas atividades noturnas e salúres perigosas. Então é isso. Ok. E aí, Marcelo, você como psicólogo, como é que você vê essa data, este dia a dia mundial de combate ao trabalho infantil? Bem, assim, eu trouxe aqui alguns dados nacionais, que eles afundam que no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas, de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade, estão em situações de trabalho infantil. Então isso traz um prejuízo ao adolescente e à criança no desenvolvimento intelectual, no físico, cognitivo, emocional e psíquico. E isso representa também 8% da população dessa faixa etária. E estudos recentes, eles apontam como frequência os acidentes com peso excessivo, contato com a radiação, choque elétrico e contaminação por produtos químicos e biológicos. Onde isso aí vai trazer, onde vai provocar mutilações e outros tipos de lesões, cujas sequelas são acompanhadas às vítimas pelo resto da vida. E dados recentes também mostram que 15 mil acidentes, isso é nacional, 15 mil acidentes e que levaram a 12 mil mortes de crianças e adolescentes. Nesses locais que há no trabalho infantil, certo? Também há um prejuízo grande na educação. Onde a invasão escolar pode chegar a 40%, assim como trabalham e estudam. Meninos e meninas têm sua aprendizagem prejudicada. Quando chegam à vida adulta, são grandes as chances de se submeter a subempregos e de terem menores rendas. Ok, agora Marcelo, esses números, você passou no número do Brasil. Vocês trabalham, a pergunta é para a Marcelo, mas também vai para todos. Vocês têm esses números aqui no nosso município? Temos. Temos esses dados que, inclusive, têm diminuído bastante. Hoje, a maioria dos dados que nós temos de trabalho infantil são relacionados às crianças que trabalham. Por exemplo, meninas que trabalham de babás, tomando de conta de outras crianças, ou até fazendo só serviços domésticos. E a gente tem recebido muita denúncia com relação a essas crianças que estão vendendo no centro da rua bala. Então, quando a gente fala dessa violação de direito de trabalho infantil, não só é o trabalho infantil a violação de direito que está acontecendo. Tem outros direitos violados e a gente tem que apurar, tem que fazer essa busca de informação da família para entender melhor o que está acontecendo com essa criança. Na prática, o que acontece? Além do trabalho infantil, que ela está ali em risco, existem outros riscos. Por exemplo, sequestro, abuso sexual e outras coisas que podem acontecer. Hoje, a gente teve uma grande vitória com relação à grande parte de crianças e adolescentes que nós tínhamos ali no mercado público, trabalhando de carroceiros. E com um trabalho, muita política voltada para isso, a gente já conseguiu retirar grande parte de crianças e adolescentes que trabalhavam ali no frete. Digamos assim, conseguimos através de políticas públicas o frete legal, que é hoje o que acontece lá. Todo mundo é identificado para que a população possa usufruir desse serviço de maneira correta. Agora, Delano, e a sustentabilidade dessas crianças, adolescentes? Porque muitos, e aí é um tema polêmico, e aqui a gente também leva a polêmica, até porque é o objetivo esclarecer. E eu tenho a minha opinião, você tem a sua como concebido, e vocês aqui que estão representando cada uma das suas áreas. E essas pessoas, muitas crianças e adolescentes, o que pode ser adolescente? Porque a gente não vê crianças também, adolescentes, até uns com 18, 20 anos e tal, eles levam para casa o sustento da família. Tem muitas famílias que dependem. E como é que fica a família? Então, a gente tem que entender que criança e adolescente, ela não tem a obrigação de sustento nem dela nem da família. Essa responsabilidade incube aos pais. Então, se os pais não estão tendo, no momento, essa... Aí ela vem, né? Isso, então deve sim procurar o conselho tutelar, deve sim procurar os órgãos de competência como assistência social, para que a gente junto possa elaborar estratégias para subir essa necessidade financeira que essa família vem a estar passando. Ok, alguém quer opinar sobre o que eu perguntei aqui? Eu vou pegar a landeixazinha da sua fala, né, Assis? Você falou que consegue identificar, que é basicamente isso, que você consegue mais identificar adolescentes realizando esse trabalho. Mas a gente que está no dia a dia nesse trabalho, a gente vê bastante crianças também, de 9 a 10 anos, principalmente na zona rural, não é isso, Belani? Na agricultura, esporte a todos esses riscos. E com relação ao trabalho, porque a gente sabe que, geralmente, se a criança está trabalhando, é porque é para complementar aquela renda em casa, né, que está faltando. Mas a partir do acompanhamento familiar, isso o Dilma vai falar um pouquinho também daqui a pouco com relação ao trabalho em CREAS, a partir desse acompanhamento familiar, é que a gente vai olhar quais são as problemáticas da família para poder fazer as intervenções. Porque a gente consegue descobrir coisas que não é preciso a criança estar inserida no trabalho. Sabe, existem encaminhamentos ao Bolsa Família, existem situações que a gente consegue identificar, que é um caso do BPC. E se realmente, naquele momento, a única renda que a família consegue obter é através dessa criança, desse adolescente que está trabalhando, a gente também tem que ter um olhar não só para a situação, está entendendo, do trabalho infantil, mas que garanta a proteção daquela criança, para ver se esse trabalho que ela está realizando não está inserindo ela na desproteção ou no risco. Talvez ela não consiga realizar esse trabalho, mas não esteja causando tanto danos. E se isso for a única forma de renda que a família possa adquirir no momento, aí é uma coisa mais tranquila na questão do acompanhamento familiar. Mas, mesmo assim, existe todo esse trabalho da rede fortalecida juntas para que essa situação seja superada e a criança não precise mais estar nessa situação do trabalho infantil. Mas, claro, como eu falei, a gente vai procurar mecanismos, outras coisas que também não deixem nem a criança no trabalho infantil e nem deixem a família passando fome, vamos dizer. No caso, tem alguma sustentabilidade para a família? Exato. Existe, né? Existe isso, existe. Marcelo, pode ficar à vontade. Então, Azir, Marcos, justamente sobre esse tema que eu acho muito interessante. Eu faço essa colocação, veja bem. Assim, com certeza, vocês entrevistam esse pessoal, essas garotadas aí, esses adolescentes, crianças, vocês dizem que até na zona rural tem muitos, né? Vocês fazem alguma entrevista? Vocês perguntam se eles estudam e tal? É, eu estudo tudo isso. São muitas questões. São muitas questões, né? Exato. E é preocupante, Azir, a questão de crianças, como a Patrícia falou, as crianças que estão em espaço rural lidando com veneno, lidando com corte de cebola, com instrumentos de corte que podem machucar muito. Então, assim, é impressionante também saber que a gente tem essa sensibilidade por ser uma criança que está vendendo, por exemplo, bala na rua. E quando a gente pergunta por que ele está vendendo, não, porque eu preciso suprir a necessidade de sujeito de minha casa. Mas por que não o pai ou a mãe ir lá vender a bala e deixar resguardado o seu filho? Se você prestar atenção, hoje a realidade aqui no nosso município de Petrolândia são crianças vendendo bala completamente desprotegidas, sem máscara, sem luva. Então, assim, os próprios pais estão colocando seus filhos, permitindo que seus filhos saiam à rua desprotegidos sem máscara, desprotegidos sem álcool em gel e ali em situação de um risco eminente, não só com relação à doença que a gente está aí no cenário atual do Covid, mas exposto também, várias mocinhas expostas a um sequestro, a um abuso sexual, que pode acarretar. Então, pais que são adultos, que já estão sem trabalhar no caso, eles podem sim fazer esse trabalho e deixar a criança resguardada. É, mas é complicado, não é? Sim, tem. É complicado, porque, veja bem, tem algumas, no caso, esse trabalho, você está fazendo trabalho com feitamento, isso aí é um crime, não é? Isso aí é um crime. Mas não há casos, veja bem, eu não estou aqui discordando de vocês, eu estou aqui fazendo a minha colocação, mas não há casos que, por exemplo, a criança que, um adolescente, que vai lá, ganha um, pode dar trabalho na feira ali, um adolescente, tem um truquinho, mas vai para a escola e estuda. Isso está totalmente errado? Então, Assis, mas, de qualquer forma, a gente só consegue identificar se está tudo ok na escola, na saúde, se existe o acompanhamento, né? Por isso que a gente frisa, a gente até faz um apelo mesmo que existem essas denúncias. Não é que a gente vai chegar, mas, ó, está proibido o trabalho infantil, aqui ninguém trabalha e vai ficar em casa. Não é assim. A nossa preocupação são os danos que o trabalho infantil pode causar. Então, por isso que a gente sempre pede, faz a denúncia, se informa direitinho, porque talvez não aconteça um dano maior. Mas a gente que trabalha, a gente vê que realmente acontece muita coisa, existe muita situação por trás do trabalho infantil. É, supostamente existe, por exemplo, exploração dos pais com algumas crianças, mas também tem exceção, né? Existe necessário, mas, de qualquer forma, eu vou reforçar. A gente só consegue saber, realmente, se está tudo ao que a partir do acompanhamento. E, assim, só complementando a fala de Patrícia, não é só na questão da saúde também, é muito preocupante também a questão educacional, porque a criança fica dividida entre o trabalho e a escola, ou muitas vezes deixa ele ir para a escola para estar indo para o trabalho e é preocupado. E aí se vejo isso. É ok. Então, fica à vontade, aqui é matemática mesmo, aqui não tem... Eu queria até dar um exemplo do que... Laninha, Laninha falou em Marcelo, tipo, como ela falou da questão do trabalho infantil no mercado público. Veja só, vamos pensar, uma criança que acorda 5 horas da manhã, porque ali as atividades são bem cedo, 5 horas da manhã e passa a manhã toda carregando o peso, exposta ao sol, né? Subindo, né? Sendo na cidade, carregando aquele peso. Qual o rendimento que ela vai ter quando ela chegar à tarde na escola? E, geralmente, a gente viu também que essas crianças não estudavam nem à tarde, estudavam de manhã e estavam andando carregando aula para estar realizando essas atividades, né? Então, são essas coisas que... E, complementando também, a questão da saúde. Geralmente, essas crianças que eles pegam esse peso que levanta e desce, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento de crescimento. E é por isso que, na maioria das vezes, algumas crianças que anteriormente, antigamente, pegavam frete com esses carrinhos de mão muito pesados, eles não desenvolveram a altura correta e adequada. Sem falar nos programas de coluna, né? Exatamente. Me colocando agora, como você falou aqui, realmente, aqui é um bate-papo, lógico. O que eu queria deixar claro aqui, não só para conhecimento de todos, da população, o papel do Conselho Tutelar não é tirar ou diminuir a autoridade dos pais, não. O Conselho Tutelar é um órgão para orientação, para aconselhar e para realmente contribuir para que a família possa ofertar, os pais possam ofertar, uma segurança para seus filhos, entendeu? Então, assim, ninguém aqui, a população, ela tem uma ideia diferente de Conselho Tutelar, onde nós não tiramos a autoridade dos pais, a gente não quer diminuir essa autoridade dos pais. Pelo contrário, a gente quer contribuir para garantir que os filhos, né, da devoceja a sociedade, tenha, assim, uma boa oferta de saúde, de educação e de tudo mais aqui, né? Como eu citei antes, hoje, é instituído o dia 12 por conta de uma lei, né? Então, assim, há casos, como você, assim, falou, mas há casos que realmente se trata de exploração. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, infelizmente, há casos de exploração dessas crianças. Então, é preocupante quando tem que, o Estado tem que intervir porque os pais estão sendo omissos e responsáveis com seus filhos. Não, aí com certeza, né? Eu fiz essa pergunta, eu vou direcionar a CIS manual. Desde 10 anos que eu trabalho, agora também não me expus a repetejo, essas coisas, agora sempre me virei, sempre busquei me virar e também nunca deixei de estudar. Entendeu? É por isso que eu fiz essa colocação. Mas aí, os tempos hoje são outros, tem outras explorações, né? É uma coisa que me preocupa muito é sobre, por exemplo, você falar de uma coisa bem interessante e preocupante, zona rural. Se o adulto trabalhando com, vendendo essa coisa, já é perigo, imagina criança, né? Imagina criança. E o posto e esse bolo também, né? Então, isso aí é uma coisa muito preocupante. Quem vê agora a Zilmar? Vamos lá, Zilmar? A CIS, fazer uma colocação do que o Leninha falou e o Patrícia... E deixando bem claro que eu estou sendo contra o trabalho de vocês, não. Não, não, não. Quis apenas uma colocação, né? Até porque aqui tem um exemplo, né? Que eu posso falar muito bem sobre isso, mas agora não da maneira de encontrar. Até porque é um bate-papo. Exatamente, exatamente. A preocupação sua a gente entende e é a nossa também. Falando sobre o CREAS, o CREAS é um centro que refere-se especializado para atender as situações da criança em risco, certo? Social como pessoal. O que é que acontece? Existe um... um serviço de proteção que se chama CIPAEF, que é uma proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, né? E que a gente tem uma equipe técnica que faz essa abordagem social, ou seja, a gente recebe o atendimento do Conselho Tutelar, da SES, que é a Secretaria de Envolvimento Social, e diversas áreas, como os conselhos municipais, o Ministério Público, para que a gente possa estar acompanhando essas famílias e ver de fato o que é que está acontecendo no nosso município. E esse papel do CREAS é justamente esse, acompanhar e encaminhar, de fato, depois da realidade obtida pelos técnicos, que nada mais que os técnicos são assistentes sociais, psicólogos e advogados. Então, diante da situação apresentada dessa criança, é que a gente vai tomar as medidas para estar encaminhando para a proteção básica e para as autoridades em si. Mas é um caminho que a gente faz com relação a essa criança bem extenso, porque enquanto a gente está vendo as dificuldades dessa criança ainda, então ela passa a ser acompanhada pelos órgãos da Secretaria de Envolvimento Social, tanto CREAS, como CREAS, com a área do Conselho Tutelar, porque, querendo ou não, nós somos uma rede. Então, à medida que a gente encontra um problema relacionado a essa criança, então a rede acionada, nós fazemos um estudo de caso para ver da melhor forma que a gente pode estar ajudando tanto essa criança como a família dela. Isso possa ser dificuldade financeira, como qualquer outra que venha essa criança a ter. é por isso que nós trabalhamos em rede. Essa rede é justamente a proteção dos dois lados, que é a básica, que atinge a Secretaria, a Bolsa Família, o serviço de convivência, a criança feliz, a Casa do Leite e a média complexidade, que é a que eu trabalho no CREAS, com a equipe. Então, assim, essa demanda se aumentou devido à pandemia, está sendo um trabalho que nós não estamos deixando de fazer, é contínuo, como também outras situações que vem agora até o dia 15, que é dia 15 agora, é a violência contra o idoso. Já é outra campanha que a gente já está em vista aí para trabalhar também. E eu queria dizer é o seguinte, que enquanto CREAS e Rede, a rede em si da Secretaria, a gente tem um trabalho que é bem contínuo e prazeroso de fazer, porque é o que estão aqui para ajudar a que se precisam. Você falou do plural aí, esse plural existe entre... Como é o entrosamento de vocês? Aqui está o Conselho de Tutelar, o CREAS, o CEDES, como é que você trabalha você trabalha o mesmo, no plural? Sim. Não tem sigulado, não é plural mesmo. É plural. A gente, nós trabalhamos em articulação, toda a rede. Como eu já falei antes, o Conselho de Tutelar é porta da maioria das denúncias relacionadas à criança e adolescente. e quando nós recebemos, a gente gera essa demanda para a CREAS, para a CREAS, para a Secretaria de Desenvolvimento. Então, assim, realmente tem surgido efeitos muito bons. Todas as demandas têm sido atendidas e a gente está dando continuidade a todo esse trabalho aí relacionado à criança e adolescente. Muito bem, você está ligado no programa Acordando com as Notícias. Muito obrigado pela audiência. Neste sabadão, dia 12 de junho, sábado, dia 12 de junho, Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. E a gente hoje é ao vivo, como sempre é, Acordando com as Notícias, que vai ao ar de segunda a sábado, apresentado e comentado por este amigo de vocês, da Seja Romário, com a sua participação pelo 999551186. Para você que está um pouquinho distante ou muito distante, porque a Web Rádio Petrolândia leva a Petrolândia para o Brasil e para o mundo. É o 87, estamos aqui operando, claro, no nosso querido sertão itaparicano, sertão pernambucano. Eu estou aqui batendo um papo com a Adelane Batista, que é do Conselho Tutelar, com o Marcelo Santos, que é psicólogo do CRAS, com a Zilmar Rodrigues, coordenadora do CRAS e também com a Patrícia. Cres. Cres, né? Cres. Estou falando do... Eu e quem estou envolvendo meio de campo aqui. E a Patrícia, que é do... na Sede. Sede, né? Que eu citei a identidade de Sede, porque eu fui a identidade de Sede. Sede. Tanto aí, eu bati papo ali. Ô Adelane, você como membro, vamos dizer assim, mais antiga do Conselho Tutelar, né? Que eu lembro, eu lembro que inclusive você já passou por esse programa. A primeira vez que você foi eleita com a sua turma, claro. Eu fiz a entrevista exclusiva, se eu não me engano, foi em 2012. 11. 2011, né? Pronto, eu fiz essa entrevista com você. Então, você desde aquele tempo está à frente do Conselho Tutelar, não é isso? Exato. São eleições de dois, dois anos? São eleições que ocorrem a cada quatro anos. Antes era a cada três anos, porém, com a modificação da lei, passou a ser quatro anos de mandato. E antes também, que não era permitida uma segunda, terceira recondução, hoje pode-se reconduzir quantas vezes? Você está com quatro, quanto mandato? Três, esse é o terceiro mandato. Até 2023, se eles me permitem. E depois tem que concorrer também. Tem, tem. Então, nesse tempo, nessa experiência que você tem, com certeza, você adquiriu, o que é que você, como membro mais antigo do Conselho Tutelar, quais os problemas que mais ainda você acha que tem que é professor? O calo, qual o maior calo aqui é o popular, que aqui esse programa é popular, é o pulvão. Qual o maior calo que vocês têm no Conselho Tutelar em relação ao nosso município? Realmente, o nosso município tem sofrido muito com as negligências dos pais ou responsáveis. Infelizmente, o que eu costumo dizer é que quem dera não existisse Conselho Tutelar, porque seria um bom sinal que os pais cuidariam bem dos seus filhos sem precisar que ninguém entrasse como interessou de direito de criança e de adolescente. Então, hoje, hoje, eu posso lhe dizer que a maior questão que nós temos é realmente com pais que têm sido negligentes, têm sido irresponsáveis em entender que eles são os protetores dos direitos dos seus filhos. Então, assim, eles são os garantidores de direitos dos seus filhos. Na maioria das vezes, as questões de abuso sexual são praticadas por pessoas que a mãe escolhe como parceiro. O que acontece? Rodízio de parceiros é o que ocorre na maioria das vezes para influenciar para influenciar ao abuso sexual das enteadas, das suas filhas. Então, assim, essas mães, o que eu tenho a dizer? O número é alto aqui, para tomar as coisas? Sim, sim, é alto e absurdo. Abuso da criança, abuso sexual, violência contra a mulher. Atos libidinosos, atos libidinosos com relação à criança também, que é estúpido e vulnerável também em acariciar e, infelizmente, pessoas que querem pagar para tocar aquela menina. Então, assim, é assustador saber que, infelizmente, os pais ainda, por mais campanhas que sejam feitas no dia 18 de maio, por mais conscientização que a gente tente fazer, ainda existem pais que não sabem proteger seus filhos. Essa denúncia vem mais do que de vizinhos? Você tem algum nome de terapia? Geralmente, vem de vizinhos, vem até, na maioria das vezes, vem de pessoas da família, são próximas, que preferem fazer a denúncia anônima e a gente disponibiliza. Temos o telefone módulo. Qual é o telefone? Não, é o... Tem um fuxiqueiro aí. Delega esse fuxiqueiro aí. É o telefone da Delane aqui que soltou. Delane que é o conselho tutelar, que é o membro mais antigo aqui da... Que é fuxiqueiro mesmo. Delane falando aqui sobre o conselho tutelar. Então, vocês podem, enquanto Delane desliga aí o fuxiqueiro dele, Delane, vocês podem dar sequência ao que eu perguntei aqui. O número é alto sobre abuso, sobre violência contra a mulher? Infelizmente, e qual as atitudes que vocês tomam? Por exemplo, agora, agora, nesse exato momento que vocês recebem uma denúncia, tem uma família, uma mulher sofrendo violência, qual a atitude que vocês tomam agora? Nesse exato momento, assiste, quando a gente passa a receber essa denúncia que chega para a gente, principalmente no preço que é justamente direito violado, ou seja, todo tipo de violência destinada ao preço e a equipe os técnicos em si que a psicóloga e as associadas passam a fazer a visita domiciliar e acompanhar essa situação e dependendo do que a gente encontre encaminhado às autoridades no nosso município. E o índice é bem alto, principalmente abuso sexual quando a criança e adolescente e negligência e maus-tratos contra o idoso. Esse período de pandemia aumentou. O número de visitas relacionado à negligência e maus-tratos contra o idoso no município está bem alto. Mas, graças a Deus, a equipe tem compreensiva que estão fazendo as visitas para a gente estar fazendo esse acompanhamento com esses idosos e encaminhar eles para a saúde, está encaminhando psicólogos, atendimento psicológico no hospital, na área de saúde e a gente tem essa equipe formada justamente para estar lidando com esses tipos de situações que apresentam. E esses idosos, eu não sei se é com vocês, mas é que eu digo que é um programa bem aberto para o povão. Esses idosos que são explorados por exemplo por netos em relação a esses empréstimos consignados e tal, você recebe denúncia também sobre isso porque é um caso sério de muitas pessoas que exploram os idosos por meio desses empréstimos, fazem empréstimos que até mesmo eles não sabem. Eu conheço pessoas que vivem hoje com 200, 300 contos, pessoas que não sabem como foi que fizeram esse empréstimo. Você também recebe essa denúncia? Isso, se fizer comigo o pré-elso. Pronto. Vê só, vamos dizer que o total de denúncias feitas ao CREAS e que chegam por demandas de encaminhamento feito pela área de assistência, vamos dizer que 80% dele é justamente pelo benefício do idoso aposentado em si porque passam a utilizar esse dinheiro desde esse idoso e eles passam a ter dificuldade dentro de casa financeira, passam a negligenciar com relação à alimentação, na área de saúde, até em própria moradia em si. Há muitas queixas que os próprios filhos abandonam seus pais a mecer da negligência em si porque a maioria desses deles quando os técnicos chegam a fazer a visita, o que eles encontram muito é eles muito fragilizados e que precisa de imediato um atendimento psicológico porque na maioria das vezes eles têm medo esse é o medo de dizer o que está se passando e a situação se agravar medo de sair daquele local onde ele passou anos residindo então esse trabalho tem que ser mais delicado com relação ao idoso a declaração que indice muito aqui muito o caso é absurdo com relação a principalmente quando há dinheiro no meio exatamente eu digo isso com conhecimento eu conheço pessoas que vivem situação precária e o pior são pessoas exploradas pelas próprias famílias claro que é uma maioria mas existe existe pessoas que são exploradas pela própria família principalmente por meio desses empréstimos aí consignados que eles têm uma maneira de me parece que os bancos já deram uma ajeitada já não pode ser bando a flor porque esse negócio é utilizado exatamente então está aí dia mundial do combate ao trabalho infantil o que é que vocês tem mais a relatar sobre os trabalhos de vocês eu queria só concluir eu queria só concluir na minha fala anterior ao telefone então eu queria disponibilizar aqui não só disponibilizar aqui para a população o endereço do conselho tutelar que já está sediado já faz muitos anos desde a abertura do conselho tutelar em nosso município ele continua sediado no mesmo lugar que é na avenida Sabino Costa sem número alojamento do Banco do Brasil quadra 8 ao lado do cadastro único onde as pessoas fazem cadastro de início por sua família disponibilizar também o número do telefone móvel para denúncias tanto relacionado a qualquer tipo de direito de violado de criança e de adolescente quanto ao do tema de hoje não é como o Patrícia falou não é denunciando você acha que vai ser vai ser preso alguém a gente vai estudar a família vai ter essa busca de informação o que está acontecendo então assim seria mais ou menos informações ao conselho tutelar não seria nem denúncias com relação ao trabalho infantil com relação aos outros direitos violados seria realmente relatado essas denúncias para a gente a gente disponibiliza o telefone móvel certo que é o 87 99630 8549 e também tem o Disque 100 que é a rede de denúncias nacional qualquer pessoa pode estar se direcionando ao Disque 100 e relatando aí a denúncia que acho que está tendo o direito violado dessa criança desse adolescente lembrando que o telefone pode ser anônimo no caso exatamente com certeza a gente preserva o anonimato da pessoa que estiver denunciando que na maioria das vezes as pessoas não denunciam por medo então assim a gente aqui do Conselho de Tutelagem preserva essa identificação da pessoa essa identidade dessa pessoa que estiver denunciando certo e valoriza qualquer denúncia está vendo que aquela criança está sendo maltratada infelizmente pelos pais está tendo seu direito violado ligue denuncie vá até a série do Conselho se não quiser denunciar presencialmente ligue através desse número vou dizer de novo 9630 8549 ou através do Disque 100 a pergunta vale para todos vocês também recebem trotes porque sempre tem aquelas pessoas que gostam de atrapalhar quem está trabalhando vocês recebem trotes sim, sim, sim recebemos trotes as vezes a gente tem que saber lidar com aquela pessoa que como por exemplo hoje voltando ao assunto do combate ao trabalho infantil é uma cultura muito enraizada difícil de tirar da cabeça das pessoas que só se dá duas alternativas para essas crianças e para essas adolescentes quando você diz criança tem que trabalhar para não roubar você só está dando duas alternativas para essa criança então vamos dar mais alternativas vamos tirar o roubar ou trabalhar e vamos colocar se a criança pode estudar e o pai é quem tem a obrigação de sustento a mãe os responsáveis é quem tem a sua obrigação de sustento então essa cultura esses ditados que a gente vem realmente de uma herança infelizmente de uma herança de pai para filho que a gente sabe que quando a gente vai estudar aquela família que diz meu avô trabalhou na enxada meu pai ensinou meu pai a trabalhar na enxada meu pai trabalhou e ensinou quando a gente questiona essa pessoa mas e aí você não tem um estudo não e o que você conseguiu através disso então trabalhei desde muito pequeno e se não que não dignifique o homem trabalhar de enxada lógico porque sim eu sou filha de reacentado e eu sei que tenho consciência disso o que eu quero dizer aqui é que você porque você teve uma infância de trabalhar arduamente não quer dizer que você só tenha isso a ofertar seu filho é isso que eu tenho a dizer para as pessoas que pensam dessa forma que tem essa cotona enraizada que criança tem que trabalhar de pequeno tudo bem o programa Acordando com as Notícias aqui pela Web Rádio Petrolândia Web Rádio Petrolândia Chegando e Abalando Chegando e Abalando O programa aqui também tem o apoio dos produtos Irão Uma Delícia de Refrigerantes distribuído pelo Grupo São Francisco Armando Rodrigues A Força da Região Bem, hoje sabadão estamos aqui no bate-papo de hoje ao vivo no Acordando com as Notícias estamos batendo papo aqui com o Adelante Batista que é da Conselho Tutelar representando o Conselho Tutelar são quantas aqui quantas pessoas do Conselho? Somos cinco conselheiros cinco membros inclusive mandar um bom dia para eles e um abraço especial para eles pode ser o nome Danilo da Barreira Josivete também da Barreira Josvenar e Fia e Sônia Marques um abraço a todos meus companheiros de trabalho e só tem um anônimo no meio isso e o Anacuza Mulherada exatamente e o Benito e o Benito e o Benito também estamos batendo papo aqui com o Marcelo Sanz ele que é psicólogo do CRAS a Dilma Rodrigues representando aí também o CRAS Crenhas quantas vezes eu vou ser CRAS aqui, hein? Crenhas Crenhas e a Patrícia a Patrícia que representa aqui a Patrícia Moreira representando a Crenhas agora você tem agora você tem Crenhas eu quero deixar o espaço aqui para vocês fazerem suas considerações finais e caso queira acrescentar alguma coisa aí porque aqui é assim o espaço é aberto a gente não tem hora de assim tem tal aqui a empresa só quem manda é eu e a mulher aqui não tem não tem não tem só quem manda é eu e a mulher então a gente pode explorar o tempo aí do jeito que vocês quiserem agora fica à vontade então, Assis eu queria agradecer aqui a você a oportunidade de ter aberto esse espaço para que a gente pudesse hoje conscientizar na verdade o objetivo de hoje para a população aqui de Petrolândia foi a conscientização desse tema de hoje para que a gente possa dizer não realmente é o trabalho infantil e ver outras possibilidades para que essa criança tenha uma vida saudável né agradeço a você agradeço também a Meirele Secretaria de Desenvolvimento Social onde foi através da articulação da mesma que nós tivemos essa oportunidade de estar hoje aqui debatendo batendo esse papo e conscientizando as pessoas meu muito obrigado ok conscientizando as pessoas no dia mundial do combate ao trabalho infantil que é justamente hoje né que é uma campanha não só de vocês de Petrolândia como do Estado de Pernambuco a nível nacional a nível mundial mundial né mundial né no caso o governo de Pernambuco lançou essa semana o é o é a campanha pois bem no caso vocês seguem a o a diretriz do do Estado não é isso exato de acordo com o que a assessoria enviou aqui para a nossa redação minha república do blog bem fique à vontade aí o Marcelo a Zilmar Zilmar Rodrigo e também a Patrícia Moraes para que vocês façam suas considerações finais e fique à vontade se faltou mais alguma coisa aí a ser debatida eu só quero agradecer mesmo o espaço com isso a gente traz a informação aí para a população muito obrigado um abraço bom dia e obrigado por sua participação deixando bem claro que o espaço está sempre aberto aqui a hora que vocês quiserem tá bom aqui quem manda é o povo não é Patrícia bom dia Patrícia obrigado obrigado também a CIS obrigado pelo espaço obrigado a secretária Maria ali pela iniciativa e obrigado também aos ouvintes né pela audiência e eu quero finalizar minha fala fazendo esse convite vamos todos juntos contra o trabalho infantil se une a gente né por essa causa e eu quero reforçar que a gente não tem poder de punir de punir nem intenção de punir ninguém o que a gente quer tá fazendo esse acompanhamento familiar essas identificações para que a gente possa contribuir com o nosso trabalho para essas famílias muito obrigada ok eu agradeço e também reforço o mesmo o mesmo que eu disse para o Zé Mãe o espaço está aberto aqui a hora se quiser ver Patrícia e sua equipe também né a equipe lá tá firme mesmo tá sim bem bem forte bem forte Zé Mãe Rodrigues muito obrigado por aparecer aqui espaço centro de aberto e parabéns pelo trabalho de vocês eu que agradeço o espaço que vocês estão nos dando e agradecer também a América e a iniciativa na MGL e a todos que estão aqui também né porque na realidade nós estamos justamente no dia 12 que é o dia da campanha mundial né que é o instituído pela ONU que a gente está fazendo esse trabalho com as crianças né trabalho infantil e desde já agradecemos por tudo e estamos aqui para o que a sociedade em si precisar você me deixou à vontade tão à vontade que eu quero mandar aqui um forte abraço para meu filho que está próximo de completar ano feliz aniversário para ele que ele está em casa me ouvindo então Claudilan parabéns antecipado vamos conhecer amanhã hoje amanhã mas eu já estou aproveitando a oportunidade de estar na rádio para dar os parabéns a ele o nome dele Claudilan parabéns quando for sim quando é terça-feira isso manda um retrato para cá que é público também no blog e aqui no programa Acordando com a Notícia tem um quadro que a gente canta os parabéns também lembre de eu trago com certeza meu querido muito obrigado e bom final de semana a todos os ouvintes da rádio ok então está aí vai mandar um zap que a gente manda uma foto dele e a gente parabeniza no Acordando com a Notícia e no blog da Céria da Mória tá bom muito obrigada então valeu galera muito obrigado mesmo pela participação de vocês aqui aqui no programa Acordando com as Notícias parabéns pelo trabalho de vocês espaço sempre aberto lembrando que toda a nossa programação os nossos bate-papo é ao vivo como está sendo e como é no Acordando com as Notícias e também logo mais estará disponível em matéria no blog de Assis Romário na íntegra aqui não tem corte não o que é falado vai pro ar é no Instagram valeu valeu não aqui o bate-papo é bem espontâneo valeu bem eu volto daqui a pouquinho com muito muito bom tchau tchau